Olá, eu vou usar como exemplo esse pé de lima da pérsia, eu vou aqui fazer uma manutenção nele, porque que tá acontecendo. Vou tirar aqui essa erva de passarinho e até nessa erva de passarinho eu consigo ver o pulgão, tá atacando aqui ó. Vou focar muito bem, mas tá aqui na mão. Aqui agora eu vou falar da importância de remover os frutos de uma estação pra outra. Nós estamos aqui na floração, a maior parte das plantas dos citros estão florando ou com frutos jovens e perdidos no meio do pomar tem esses frutos que estão maduros. É muito importante se você quer manter a sanidade do seu pomar, remover todos esses frutos, inclusive os caídos no chão, porque as pragas que estão na estação vão ficar aqui nesse fruto que está maduro, vão se reproduzir e vão atacar posteriormente todos esses outros que vão vir futuramente. E fazendo essa remoção dos frutos maduros, você consegue eliminar, não eliminar, mas diminuir bastante a quantidade, principalmente de mosca das frutas que passa de um ano pro outro. Mesmo que você não vá consumir, recolha tudo, leva pra fora da propriedade, enterre, dê pros seus parentes, faz doce, qualquer coisa, menos deixar no pomar esses frutos maduros no entre safra. É muito importante esse trato cultural se você quer manter a integridade do seu pomar, se você quer diminuir a incidência de pragas, diminuir a incidência de aplicação de agrotóxico e tudo mais. Essa foi uma dica rápida, cuide do seu pomar.